É o mexicano, SB no beat, tá? Esse é o SV, porra! É assim, ó, tá com vontade, né? Só não fica brava, nesse game eu te supero É só botada nessa raba, tá com vontade, baby? Só não fica brava, nesse game eu te supero É só botada nessa raba, tá com vontade, baby? Você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu só vou te dar, romance agora eu não quero Vou te iludir, em que entrar na sua mente Só não vem de compromisso, vida, e seja ciente E seja ciente Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Salve, salve, gol delícia Gol terremoto Onda do ruído Tamo junto, hein? E o gol da minha Escorte da nadinha Tamo junto Minha galera do México É assim, ó Tá com vontade, né? Só não fica brava Nesse game eu te supero É só botada nessa raba Tá com vontade, baby Só não fica brava Nesse game eu te supero É só botada nessa raba Tá com vontade, baby Cê sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Em que entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida e seja ciente Quem tem e seja ciente Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não entende Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não entende Isso é o SV, porra! Minha boquinha faz coisas que sua mente não entende